Fala, galera! Tudo bem com vocês? Estou aqui atendendo o pedido da Reviele. Reviele entrou em contato comigo e pediu para mostrar como é que fica o desenho da parede dessa parte aqui, dessa escada, porque nós temos uma interrupção no desnível dessa calçada aqui que está a menos 1,40 e como que fica o desenho dessa parede aqui em relação ao terra, em relação ao subsolo. Bom, essa daqui é a planta baixa do térreo, que nós importamos o DWG dela, despinamos e alinhamos com os níveis, ou melhor, com os eixos aqui, né, que já tinham sido desenhados no pavimento tipo por vocês. E nós vamos, então, desenhar a laje, a arquitetura, piso, piso arquitetônico. Nós vamos desenhar essa laje aqui, eu vou escolher esse método aqui de seleção, ó, para mostrar para vocês quais são as linhas que vocês vão selecionar para o desenho dessa laje do térreo. Para acabar não confundindo, ó. Vou dar essa curva aqui, ó, na laje, é a mesma curva que eu vou dar para as paredes, ó. Selecionar todas essas linhas externas, aqui a gente tem uma quebra, ó, porque os layers do AutoCAD são diferentes, ele acaba detectando. Depois eu vou verificar aqui se as linhas estão conectadas perfeitamente, se não estiverem, eu tenho que usar aí o comando TR, que é o join, não é o trim, apesar de se chamar TR, né? Na verdade, aqui, trim é esse join, essa união aí. Bom, beleza? Nós estamos aqui com uma laje genérica de 15, e não vai ter a altura do deslocamento, então é zero. Tá bom? Vou fechar aqui a construção dessa laje, ficou aí em azul, ó. A minha laje que finaliza aqui no espelho do último degrau aí da escada. Beleza? Vamos lá ver o 3D, como é que ficou. Aqui eu não tinha desenhado todos os pilares, né? Só preciso fazer o espelhamento desse aqui, mas vamos deixar voando assim, por enquanto, para a gente fazer os outros elementos. Então, eu vou desenhar essa mureta aqui, ou melhor, essa calçada aqui mesmo, depois eu vou trocar ela de posição. Vou usar também o comando arquitetura, piso, piso arquitetônico, vou desenhar com um retângulo, pegando aqui, ó, a partir dessa parede. Ela vai ficar no pavimento térreo, mas ela vai ter uma altura de deslocamento de menos 1.4. Ela tem aí o desnível, né? Em relação ao pavimento térreo. Beleza? Vou fechar aqui, eu acho que é só isso. Vou conferir no 3D aqui, para ver se ficou no local certo. Olha lá, temos essa diferença. Aqui eu tenho alguns cortes marcando, né? No DWG. Mas eu passei algum corte aqui nesse sentido. Não, né? Deixa eu ver qual que é. Esse corte está me mostrando aqui, ó. Está me mostrando esse desnível. Vamos desenhar, então, a laje do subsolo. Para a gente ver como é que fica. Temos os eixos todos aqui, temos apenas que trazer, então. Ah, parece que tem alguma coisa alinhada. Nesse DWG aí. Deixa eu ver. É. Acho que não. Vamos para o subsolo, então. Vamos inserir. Importar arcade, subsolo. Aqui está em metro. Aqui apenas a vista atual. Estou passando rapidinho, tá, gente? Porque a gente já tinha feito todos esses comandos nas outras aulas. É só para eu poder desenhar junto com vocês. Tem que dispinar isso aqui. Para quem não viu aí nas aulas, para quem faltou, né? Revisar aí a questão do subsolo, da escada aí da frente e também da parte de calçada, né? E dessa mureta, principalmente, que foi a dúvida da Reviel. Tá bom? Então, estamos alinhados aí, subsolo alinhado, né? E eu tenho essa parede, que ela é uma parede contínua na parte de baixo, né? Dessa calçada. Apesar de nós termos essa linha do AutoCAD, ela é uma linha de projeção. Não veio tracejada aqui. Provavelmente porque a escala lá no AutoCAD está diferente, né? Olha lá. Tá vendo? Esse desenho aqui é o desenho do AutoCAD, que está por baixo, né? Ele deveria estar tracejado. Na verdade, ele veio com essa chura como se fosse uma espécie de corte de aterro, né? Então, isso aqui é terra. Na verdade, a gente está aqui, essa linha aqui, ela está embaixo da terra. E nós temos aqui a nossa calçada o nível de menos 1,45. Então, essa parede aqui, temos que desenhar a laje do subsolo, né? Antes de podermos verificar. Então, vamos lá para a arquitetura, piso, piso arquitetônico. Vai ser um quadradão aqui, ó. Passando pelo lado de fora. Tá? Não vai ter deslocamento, ela está no subsolo mesmo, é uma laje genérica de 15. Vamos fechar aqui, ó. Vamos ver lá como é que ficou. Beleza. Agora, no corte, ó, eu tenho como ver esses níveis, certo? Eu tenho, ó, do nível do térreo até o nível da calçada, 1,40. E do nível da calçada até ele, 1,35. Telefone sempre toca na hora que a gente está... Enfim, na hora que a gente não pode atender. Vamos continuar aqui. 1,35 do nível da calçada até aqui embaixo. Então, essa parede que eu vou desenhar, ela vai ter uma altura de 1,35 e ela vai ser contínua. Ela está onde? No subsolo. Vou botar a estrutura de arame aqui para eu poder ver o meu CAD. Beleza? Então, parede, arquitetura, parede, parede. Vamos escolher um bloco cerâmico genérico de 15. Vai estar no subsolo, não vai ter deslocamento, mas a restrição superior não conectada é de 1,35. Vou desenhar ela aqui. Algumas pessoas desenharam todos esses pilares. Gente, não precisa, tá bom? São pilares pequenos, são pilares de estruturação do muro, né? Desse arrimo aí, provavelmente, não tem necessidade. Se vocês quiserem construir esses pilares, a altura deles vai ser não conectada e ele vai ter essa altura de 1,35 quando a gente passa aqui, ó, para o pavimento terra, porque senão esse pilar vai aparecer aqui, ó, na frente da escada. não queremos que isso aconteça, tá? Então, voltando lá no corte, olha lá, desenhei a minha parede, esses pilares vão ter essa altura aqui quando eles estiverem perto da escada e quando eles estiverem lá no fundo, né, quando eles estiverem aqui, ó, no subsolo em proximidade com a escada, eles vão ter a altura de 1,35 não conectada, né, a restrição superior, mesmo dessa parede aqui e os outros vocês podem colocar na altura do nível mesmo, de 2,75, né, que é aí o nível do pavimento subsolo até o pavimento térreo, beleza? Então, agora vamos desenhar aqui essa paredinha que está no pavimento térreo com esse desnível da base aí de 1,40, né, então, começando daqui de cima, ela vai ter o desnível da base de 1,40. Então, vamos fazer aqui no pavimento térreo, vamos ver como é que ela se comporta, tá bom? Arquitetura, parede, isso daí mesmo, o deslocamento da base, olha aqui, ó, vai ser menos 1,4, porque ela vai estar fechando essa calçada aqui. Mais o quê? A altura do deslocamento 1,35, não. A altura desconectada, quanto que é mesmo? Já esqueci, 1,40, né, se bem que se eu fizer 1,40, ela vai bater lá em cima, mas é isso mesmo porque nessa altura aqui do térreo, essa lade tem um buraco, né, então ela vai passar aqui, certo? Não, ela não vai passar por fora, ela vai passar por dentro, então, deixa eu ver aqui, 1,25 de altura, acho que é isso, senão depois a gente troca. Tá? Arquitetura, tá? Parede, 1,25, não é? 1,25 é a altura não conectada e ela tem um deslocamento da base, né, então eu vou começar aqui, ó, barra de espaço para virar a ordem dela, vou desenhar essa parede aqui, vou puxar para cá, vou desenhar a outra aqui, fazendo todo esse contorno, tá? Depois seguir para lá também, tá, gente? Conforme aí as alturas, vamos ver como é que ficou lá no corte, olha lá, nossa paredinha, né, ela tem aqui, ó, 1,25, tá bom? É a altura dela e no 3D, olha lá como é que ela vai ficar, que bonitinha, antes da gente desenhar a escada, né? Então, a gente tem esse fechamento aí, pilares que estiverem passando aqui, altura não conectada, tá? Altura não conectada dos pilares, vão ter essa altura aqui da parede, 1,35 não conectada no subsolo. E os que, os demais que estiverem aqui, ó, pega pelo corte, quanto que dá? Nível já tá aqui me informando, ó, 2,75, né? Do 3 para o subsolo, menos 2,75. Beleza? Espero que tenha ajudado aí, Heavy, tá bom? Contem comigo, vou postar primeiramente no Instagram, depois vai para o YouTube, para vocês poderem aí comentar e fazerem outras perguntas. O YouTube demora um pouquinho mais para postar, mas espero que vocês tenham aí um pouquinho de paciência e já já chega para vocês. Um beijo!